Bom, boa tarde a todos e todas que estamos assistindo. Hoje a gente vai ter uma palestra da professora Thaís Flores Nogueira Diniz, né? E quero, antes de apresentá-la, né? De falar um pouco do currículo dela, quero dizer que esse evento está sendo promovido com o apoio, né? Da pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná. E especialmente ligado à linha de pesquisa, né? Literatura e outras linguagens, né? E até quero aproveitar e dizer e agradecer já, né? Porque o nome da professora Thaís me foi sugerido pela professora Célia Arnes, que faz parte também, assim como eu, da linha Literatura e Outras Linguagens, né? Bom, então a professora Thaís Flores Nogueira Diniz, né? É doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade Indiana University, em Bloomington, nos Estados Unidos. É pesquisadora do CNPq, né? E da Fafemic. É professora associada, aposentada pela UFMG. Mas ela continua atuando como colaboradora no programa de pós-graduação em estudos literários dessa mesma universidade. Ela é autora, por exemplo, dos livros Literatura e Cinema, da semiótica à tradução cultural, de 2002, e Literatura e Cinema, tradução e hipertextualidade, reciclagem, de 2005, né? Além disso, ela coordena o grupo de pesquisa Intermídia, né? Que é um grupo que está registrado no CNPq e ligado à Universidade Federal de Minas Gerais, né? E os participantes desse grupo têm se dedicado ao trabalho de tradução de diversos textos importantes no campo dos estudos da tradução, da adaptação e da intermedialidade, né? Assim como os participantes desse grupo têm produzido material teórico-metodológico que propicia aparato para o desenvolvimento e para a ampliação das pesquisas no Brasil, né? Que antes estavam mais centralizadas em outros países, né? Bom, então, eu agradeço muito para começar a presença da professora Thais e passo diretamente a palavra para ela. Bom, muito obrigada pela apresentação. Eu vou, então, agora compartilhar... Gente, agora eu tenho... Compartilhar a minha tela. Eu agradeço o convite do professor Roosevelt Rocha para falar um pouco da história do conceito de intermedialidade aqui no Brasil. Esse termo vem sendo usado para um fenômeno antigo, mas as pesquisas nesta área se apropriam desse nome nas últimas décadas. Vou dividir minha fala em quatro partes. Na primeira, eu vou tratar da definição do termo, dos primeiros teóricos sobre o assunto e de como o estudo surgiu no Brasil e se solidificou, principalmente a partir do trabalho de Augusto e Haroldo de Campos, do grupo Noigandras, ao qual o professor Klaus Kluver se juntou. A segunda parte, a maior, consta da apresentação da teoria da professora Irina Rajewski e uma descrição e ilustração das categorias apresentadas pela autora, que são a transposição midiática, a combinação de mídias e as referências intermediáticas. A terceira parte vai tratar da expansão do conceito nos anos 2000, essa expansão relacionada aos pesquisadores brasileiros. E a última parte, então, se dedica ao grupo de pesquisa intermídia, a história da sua criação e sua área de atuação hoje. A intermedialidade... Não passou, não. O que será? O azulzinho, tem o azul marcado, parar a tela. Como é que eu saio daí? Para sair daí, eu acho que a senhora vai no compartilhar, embaixo. Compartilhar, é. Aí tem slides novo. Eu acredito que seja isso. Mas ele, meu coisa, não quer sair do lugar. Gente, nós já tínhamos passado, estava tudo funcionando, agora eu não entendi o que aconteceu, não. Espararam a tela, ficou aqui. Será que... Tem que chamar a moça para ajudar a gente. Deixa eu ver ela aqui. A senhora não consegue... A gente já tinha tentado... Está escrito parar a tela e está azul no lugar em cima. Parar a tela e o meu mouse não quer mexer. Ué, que estranho. Gente, que coisa doida. A senhora não consegue fazer nada, sim. Ó, acionar arquivo de Google Slides em seu computador. O que eu faço? Seu computador? Eu acho que pode ser excecionar, né? Tem que chamar a moça aí para ajudar a gente. Ela está dizendo para a senhora clicar no arquivo e aí vai mudando a tela. Gente, nós experimentamos, estava tudo certo. Se a senhora clicar no arquivo, tem alguma coisa que dá para fazer desse jeito? Acho que agora vai, né? Veja. Ele não mexe. A tela não mexe. Olha que engraçado. Que coisa. Ela está compartilhada aí? Eu estou vendo aquela primeira tela. Pois é. Ela não sai para a segunda. Pois é. Gente, nós experimentamos, estava tudo funcionando. Eu também... A senhora deveria ter um controle aí, né? Eu tenho controle, mas aqui. Ele não está nem funcionando direito, nem clicando, não. Será que a senhora consegue, tipo, sair dessa tela, parar de compartilhar e compartilhar de novo? Acho que é isso que eu vou ter que fazer. Deixa eu só ver se eu consigo. Ó, vou sair então, tirar a tela, né? Isso. Se a senhora quiser, Alessandra, pode passar o arquivo que a senhora mandou por e-mail. É, passa o outro, então. Eu acho melhor. Fala com ela. Sim. Fala com ela. É. Então, tá. Eu vou começar, né, com a definição do professor Klaus Kluver, numa publicação de 2008, na revista da Escola de Belas Artes da UFMG. E nesse artigo ele diz que a intermedialidade é um termo relativamente recente para um fenômeno que pode ser encontrado em todas as culturas e épocas, tanto na vida cotidiana como em todas as atividades culturais que nós chamamos de arte. A intermedialidade implica todos os tipos de inter-relação e interação entre as mídias, sendo a mídia aqui entendida como mídia de comunicação. Subentende-se, assim, a comunicação como a transmissão dinâmica de signos que envolve emissão e recepção. No passado, o fenômeno pode ser ilustrado por meio das narrativas que se disseminavam nas epopeias, tragédias e artes visuais. Temos aqui o escudo de Aquiles, que na realidade nunca existiu, mas que é descrito numa passagem célebre da Elia de Homero quando teria sido usado pelo lendário herói grego para combater o troiano Héctor. Pode passar. O fenômeno da intermedialidade também pode ser ilustrado por produtos que disseminavam também através de episódios bíblicos, retratados por meio de pinturas, esculturas, textos musicais, etc. Essa obra renascentista intitulada A Criação de Adão foi feita por volta de 1511 pelo famoso artista italiano Michelangelo e é a representação da passagem bíblica em que o criador do mundo, Deus, dá origem à humanidade, simbolizada na figura do primeiro homem, Adão. Outros exemplos em que o fenômeno pode ser exemplificado são os contos folclóricos e as fábulas, que eram inicialmente narrados oralmente e foram posteriormente escritos. Outro exemplo são os manuscritos medievais com suas iluminuras, como aparece na nossa tela. Pode passar. A maioria, então, desses produtos artísticos relacionava-se ao sistema verbal. Daí podemos dizer que o estudo da intermedialidade foi precedido pelos estudos interartes, tendo a literatura como ponto de referência dominante. Porém, tanto a noção de literatura como o conceito de arte foram sendo questionados. A noção de literatura deslocada para a de texto, seguida da ampliação de seu escopo. E a dificuldade de diferenciar arte de não arte ensejaram as tendências críticas contemporâneas a trazerem à tona tanto textos não considerados arte, no sentido restrito do termo, quanto textos híbridos compostos em várias artes e mídias. Pode passar. Muito do que acontece hoje deve-se à revolução digital e às novas mídias que modificaram noções tradicionais, como a de texto, de leitor, de autor e outras. E mesmo as mídias tradicionais, como a literatura, o cinema e o teatro, estão submetidas a uma lógica baseada em inclusão, simultaneidade e mediação, acarretando, assim, novas formas de visualidade e novas mídias, num verdadeiro convite à hibridização dos textos e à exploração de novas formas de textualidades. Pode passar. Eu vou parar um pouquinho nessa imagem, porque eu acrescentei uma coisinha na outra que não estou conseguindo, que diz o seguinte, que embora hoje as produções contemporâneas sejam vistas como produtos híbridos, estudados não apenas nos departamentos e faculdades de letras, mas também em outras faculdades, isso nem sempre foi assim. A poesia concreta, por exemplo, criada pelo grupo Noi Gandes, pode ser considerada o início de um estudo que não era apenas literário, devido à especificidade do seu objeto. O interesse pela relação entre palavra e imagem, que partiu de acadêmicos dos estudos literários, só teve sua aceitação nos Estados Unidos nos anos 70, com a revitalização da área de literatura comparada. No Brasil, até os anos 90, não se aceitava o estudo da intermedialidade se a literatura não estivesse envolvida. Até hoje, estuda-se a intermedialidade na faculdade de letras, na linha de pesquisa literatura e outras artes e mídias. Muitos acadêmicos da música, da belas artes e da comunicação fazem as suas pesquisas no programa de pós-graduação da letras, demonstrando, assim, a ligação dessas áreas com a literatura. Entretanto, o estudo da intermedialidade, independentemente, só está sendo possível nos grupos de pesquisa que se dedicam a isso e aceitam pesquisadores de várias áreas. Daí a importância da influência do professor Klaus Kluwer e da criação do grupo intermedia. As produções culturais contemporâneas, além de híbridas em sua maioria, ainda podem ser vistas em relação à sua composição, isto é, aos processos através dos quais são compostas. Alguns pesquisadores já têm teorizado sobre esse assunto, criando métodos de análise para os produtos midiáticos. Textos de alguns desses autores servem de base para as pesquisas do nosso grupo, o Intermedia. Pode passar. Pode passar. Klaus Kluwer criou um método baseado nas premissas do Leo Ruck, no qual os elementos de composição de um produto podem ser analisados de acordo com a concomitância ou não do momento de sua produção e recepção. Seus textos estão sempre dialogando com outros pesquisadores, inovando e complementando conceitos existentes, mesmo aqueles elaborados por ele anteriormente. Essas categorias desse quadro que eu fiz se referem a textos distintos e a sua produção e recepção. Aqui é apenas uma ilustração, mas é a teoria que ele usa inicialmente, onde ele coloca que as relações, que os textos poderiam ser separáveis ou autossuficientes ou concomitantes. Então, a gente não vai entrar nisso, mas é só para vocês terem ideia do que é a teoria dele. Pode passar. O outro pesquisador, o Lars Ellestrom, ele dialoga com acadêmicos contemporâneos e leva em conta as características das mídias. Sua proposta é de análise das transferências dessas características. Pode passar. Pode passar. Irina Rajevski, parece que saiu a... Eu acho que ela tem que trocar o arquivo, não é? Ah, tá. Porque o arquivo está separado, não é? É. Bom, eu vou falando, mas aí a imagem depois aparece. A Irina Rajevski, ela considera a intermedialidade como um termo guarda-chuva que utiliza várias abordagens e perspectivas. Ao distinguir a intermedialidade como categoria de análise, ela estabelece três tipos de práticas possíveis. Transposição, combinação de mídias e referências intermediáticas. Nessa parte, a segunda parte, eu vou detalhar um pouco a proposta da Irina Rajevski para análise de produtos intermediáticos. Acho que é melhor eu ir falando, né? Depois ela coloca. A transposição midiática baseia-se na concepção de intermedialidade genética voltada para a produção. O texto anterior é a fonte do novo produto de mídia, cuja formação é baseada num processo de transformação específico da mídia e, por isso mesmo, intermediático. Serve-se da transição das narrativas, dos personagens, dos temas e dos elementos icônicos de um código de representação para outra obra e constitui um dos processos mais comuns por meio do qual o campo artístico e o literário evoluem, transformam-se ou se expandem numa determinada cultura. pode subir bastante que você passou... Acho que está no outro... Acho que você pegou um outro mais tarde. Bom, a categoria da transposição pode abranger a transposição de um mesmo texto-fonte em diversos gêneros e mídias. Exemplo disso seria a peça The Beggar's Opera, de John Gay, composta em 1728 e que foi traduzida ao longo dos anos por Bertolt Brecht, Rolso Inca, Chico Buarque e Roberto Lepage. Esses são autores de peças de teatro e filmes derivados da peça The Beggar's Opera, de John Gay. A ópera do mendigo, de John Gay, foi um dos maiores sucessos do teatro no século XVIII. Ambientada principalmente na prisão de Newgate e com um elenco de crueldade, foi considerada uma das primeiras ballad-óperas, empregando canções populares existentes, zomba das convenções da ópera barroca italiana, muito em voga na época e ainda foca a corrupção política da Londres do início do século. A ópera dos Três Vinténs é uma sátira irônica do surdimento do capitalismo de pós-guerra, constituído da partitura de Kurt Well e da história de McHugh, um simpático do rei do crime, à beira de tornar seu império ilegal em negócio legítimo. McHugh se casa com Polly, a filha de Pichon, que controla os mendigos de Londres. Este fica furioso e tenta condenar McHugh à forca. Apesar de ele ser amigo do chefe de polícia, Pichon é político influente e o prende. McHugh escapa, mas é preso novamente. Por sorte, no último momento, chega uma mensagem da rainha perdoando-o. Com essa peça, Bertold Brecht descreve uma sociedade corroída por dentro e cuja transformação só seria possível com a mudança do sistema. Não há preocupação com o próximo e todos são corruptíveis. Instintos básicos levam aos vícios da burguesia, ambição e vaidade. No final, a polícia se comporta como bandido e a prostituta como uma dama. Uns roubam por necessidade, outros por ambição. Brecht pôs à mostra a hipocrisia da burguesia. Pelo menos três filmes mais conhecidos foram realizados como transposição da peça The Beggar's Opera. O primeiro, Mac the Knife, traduzido como O Príncipe dos Mendigos, é um filme de 1989 dirigido por Mac Hennan Golan. Na Londres do século XIX, uma jovem se apaixona por um criminoso mulherengo e eles decidem se casar. A família desaprova e seu pai, o rei dos ladrões, consegue prender o bandido. A The Beggar's Opera do século XVIII foi exuberantemente encenada para a rede de TV BBC em 1983, dirigido por Jonathan Miller e estrelado pelo cantor Roger Daltrey, como Mac Heath, com a sua história do saltimbanco condenado, traz à tona ambição, luxúria e corrupção da vida dos menos favorecidos em Londres. O outro filme, The Beggar's Opera, é um filme musical britânico de 1953, também adaptado The Beggar's Opera, do John Gay, e foi dirigido por Peter Brook e estrelado por Laurence Olivier. Enfim, a ópera Onyosi do nigeriano retrata a época da ditadura pela qual a Nigéria passava nas mãos dos governos cruéis e impiedosos para com o povo. A escrita levou em conta o meio cultural e político em que estava inserido, com todas as complicações da época inesquecível e aterrorizante, relata de forma brilhante. O sucesso da época meio da paródia hilariante. Embora seja apreciada por leitores de outras partes do mundo pelos comentários cínicos sobre a depravação humana, o material usado faz com que se torne mais aprazível ainda aos africanos por tratar da dimensão sócio-histórico da era dos generais autoeleitos na África. A ópera do Marando, do brasileiro Chico Buarque, continua fazendo parte de um Brasil conhecido pela maioria dos brasileiros. Um cafetão de nome Durã passa-se por um grande comerciante e sua mulher, Vitória, que do nome nada herdou, vivia da comercialização do corpo. Sua filha, Terezinha, era apaixonada por um... era apaixonada por um militar que vive de golpes e conchavos com o chefe da polícia chave. Outras personagens são as prostitutas, apresentadas como vendedoras de uma boutique e a travesti geni que só serve para apanhar, cuspir e dar para qualquer um. A peça se passa na década de 1940, tendo como pano de fundo a legalidade do jogo, a prostituição e o contrabando. Mostra um contexto bem parecido com o nosso. Em seguida, eu tinha colocado um pedacinho do filme das duas... As Duas Mulheres Brigando, e é aquela música que vocês conhecem, O Meu Amor tem um... Que são as duas brigando pelo Mac Riz, infelizmente a gente não está conseguindo passar. Nos anos 40, no Rio de Janeiro, Max, que é o Edson Cellulare, é um malandro elegante que é também uma popular figura do boêmio bairro da Lapa. Ele explora uma cantora de cabaré e vive de pequenos trambiques, até que surge Ludmilla, que é a Cláudia Orrana, a filha do dono do cabaré que pretende tirar proveito da Segunda Guerra Mundial fazendo contrabando. Agora, se você quiser voltar lá onde tem uma imagem do The Buskers Opera, que eu vi que você passou, eu vou falar sobre ela. É essa aí, The Buskers Opera é a ópera do cantor de rua, do canadense Robert Lepage, é um musical inspirado na obra de John Gay, cuja história é toda narrada por canções. São 30 compostas pelo autor e outras reinventadas a partir de The Vegas Opera. Podemos reconhecer os personagens da obra original, McRis, Polly, Lucy, a prostitura Jenny, o implacável casal Pitchum e o corrupto Lockett. Mas aqui eles não pertencem ao submundo do crime, e sim ao submundo da indústria da música, musicistas, aspirantes a celebridades, agentes, advogados e prostitutas. Como no original, a peça começa em Londres, mas logo a banda faz uma viagem por Nova York, Atlanta e New Orleans até chegar a Huntsville, no Texas, sede da famosa prisão. Durante os shows, a banda explora irreverentemente muitos estilos musicais, além de incluir alguns clássicos da produção de 1728. Entre as viagens e os shows de rock, entre o cantor de rua e os tubarões à procura de poder, fama e fortuna, The Busquets Opera se preocupa com a liberdade do artista depois da pressão da indústria da música. A obra começa com um músico de rua, é esse que é maltrapilho e seu som produzido com objetos encontrados antes de ser descoberto pelos barões da indústria musical. Lepage criou uma obra que incorpora muitas fontes musicais para contar sua história numa espécie de teatro de apropriação, plagiando a obra dos três vintenhos de Bertolt Brecht. Porém, houve problemas com a família do autor e ele, então, voltou-se para a obra de John Gay, a ópera do mendigo que havia inspirado o Brecht. Mark Ries é transformado em um cantor numa banda intitulada do Hayao e Nen. Ele é um atrevido personagem que engana a jovem Polly, a Jenny, a ex-amante, e a melosa Lucy, mas é ainda perseguido por agentes e advogados que querem se apoderar de suas obras. A narrativa o acompanha por várias cidades e também a música. Nós vamos passar, então, para a combinação das mídias que eu vi que você mostrou aí também, esse. A combinação de mídias encontra-se em grande parte dos produtos culturais e abrange fenômenos que podem ser denominados de configurações multimídias, mix-mídias e intermídias. Algumas mídias são plurimidiáticas, por definição, como é o caso da ópera e do cinema, pela presença de várias mídias dentro da própria mídia. Porém, quando tratamos de várias mídias dentro de um texto, individual, estamos falando de multimídialidade. Podemos distinguir um texto multimídia, que combina textos separáveis e separadamente coerentes compostos em mídias diferentes, e textos mix-mídias, que contém signos complexos em mídias diferentes que não alcançariam coerência ou autossuficiência fora daquele contexto. exemplificando a plurimidialidade, a gente tem a ópera, que é uma composição dramática em que se combinam música instrumental e canto, com presença ou não de diálogo falado, os cantores são acompanhados por um grupo musical, que em algumas óperas pode ser uma orquestra sinfônica completa. O drama é apresentado utilizando os elementos típicos do teatro, traz como cenografia, vestuários, atuação, e a letra da ópera, conhecida como libreto, é normalmente cantada em lugar de ser falada. A ópera é também o casamento perfeito entre a música e o teatro. Agora, a multimidialidade consta de uma variedade de elementos não verbais, tais como som, fotos, animações em flash, vídeo, etc., e em um único texto configuração de qualquer mídia. Pode passar. Só para ilustrar a plurimidialidade e a multimidialidade. Pode passar. Um texto multimídia combina textos separáveis e separadamente coerentes compostos em mídias diferentes e o emblema clássico é um exemplo de texto multimídia. Elementos do emblema são uma imagem ou figura, a legenda ou título, um texto explicativo ou epigrama e pode conter uma máxima ou sentença de dois versos, como, por exemplo, seria o texto Ordem e Progresso na bandeira do Brasil. Seguindo o mesmo raciocínio, os textos de símbolos, símbolos religiosos e fachadas compostos de dois versos também poderiam ser considerados dentro da multimidialidade. Pode passar. Textos mix-mídias que contêm signos complexos em mídias diferentes que não alcançariam coerência ou autossuficiência fora daquele contexto, são esses exemplos que eu coloquei. Vou só falar sobre esse primeiro, que é um pôster que foi publicado na época da Guerra de Secessão e que o exército americano estava chamando as pessoas para a guerra. E ele só tem coerência e autossuficiência dentro do contexto, fora do contexto ele não tem. Pode passar. Dentro, os textos intermídias são aqueles dos caligramas, dos hierogrifos, quando a gente não conseguem separar o texto da imagem. Pode passar. Esse texto pode passar. Esse texto intermídia, que é esse Love de Roberto Indiana, ele recorre a dois ou mais sistemas de signos e ou mídias de uma forma tal que os aspectos visuais e ou musicais verbais, cinéticos e performativos dos seus signos, tornam-se inseparáveis e indissociáveis. O professor Klaus Kluber faz uma análise muito boa dessa pintura do Roberto Indiana. Pode passar. A categoria da intermedialidade, definida por Irina Rajewski como referência intermediática, faz referência à outra mídia através da evocação ou da imitação de certas especificidades dessa mídia. Trata-se de texto de uma só mídia, que pode ser uma mídia plurimidiática e que citam e evocam textos específicos ou qualidades genéricas de uma outra mídia. Textos literários imitam técnicas e convenções cinematográficas, por exemplo, mas sempre dentro das limitações de suas próprias possibilidades. vamos ver se você consegue passar o videozinho do próximo slide, por favor. Pode passar. Você não consegue, não, né? Então, vamos deixar para lá. Na realidade, essa ginasta que aparece naquela figura, ela faz a sua apresentação com todos os movimentos da ginástica rítmica, porém, a sua série é acompanhada pela música de um dos filmes de Charles Chaplin. Então, a série que ela faz dos movimentos de ginástica, ela é acompanhada pelaquela música, Lime Light, e ela faz vários movimentos que imitam os movimentos que o Charles Chaplin fazia, a roupa dela, o Colan, ele imita a roupa que o Charles, o terno que o Charles Chaplin usava, mas tem esses elementos todos, mas a mídia é uma só, é uma série de ginástica artística. Então, é uma referência ao Charles Chaplin, não é? Embora todos esses elementos citados pertençam a uma única série de ginástica, a música, o Colan, os gestos e os passos de dança. Pode passar. Pode passar. Eu acho que você já passou o texto do tema e variação do Manuel Bandeira. Eu acho que, não sei. Eu vou tentar ler, está com a letra muito pequenininha, mas vamos ver. Sonhei ter sonhado que havia sonhado um sonho, lembrei-lhe, de um sonho passado, o de ter sonhado que estava sonhando. Sonhei ter sonhado que havia sonhado. Ter sonhado o quê? Que havia sonhado estar com você. Estar, ter estado, que é tempo passado, um sonho presente, um dia sonhei. Chorei de repente, pois vi despertado que tinha sonhado. Então, o que acontece com esse poema do Manuel Bandeira? É um poema, mas é como se fosse um tema com variações, e ainda leva o título tema de variações. Na realidade, eu separei um videozinho com uma orquestra, com um tema e variações, mostrando para vocês que na realidade é poesia, mas faz referência a um tema, a um tipo de música, tema e variação. Vamos tentar passar. Eu peguei duas fotografias tiradas de dois murais, um em Sorocaba, que é um mural do Cobra, aquele artista brasileiro numa parede de uma escola e o outro é numa parede num edifício no Canadá, em Quebec. E aí, essas são fotografias, mas são como se fossem verdade. Por quê? depois eu pus uma fotografia maior da parede com uma imagem melhor que a gente infelizmente não está conseguindo ver, que faz parte das obras de um grande movimento artístico na cidade de Quebec para celebrar os 400 anos de história da cidade, tornando-se um verdadeiro patrimônio cultural e atração turística. Uma delas vai mostrando a estrutura das casas e os elementos culturais que comemoram as várias comunidades que vivem ali no Canadá, como ameríndios, franceses, irlandeses e britânicos. Bom, depois eu coloquei duas imagens, uma do filme Sin City e a outra é um quadro da graphic novel Sin City. E a segunda imagem é como se fosse o filme Mas, olha, essa aí, está vendo? Essa é a imagem do Canadá, que faz parte de umas obras que estão comemorando os 400 anos de história de Quebec. Então, vocês podem ver, é como se fosse verdade, como se fosse uma porta aberta, uma parede quebrada, as pessoas na janela, as pessoas dentro dos seus cômodos, etc. Pode passar. Aí, os dois quadros, o fotograma do filme Sin City e o quadro do romance gráfico Sin City. É como, aqui na segunda imagem, é como se fosse o filme, mas, na realidade, é um quadro do romance, o romance gráfico que é feito em quadrinhos. Pode passar. Bom, os exemplos ilustrados nesse quadro, eles nos mostram as traduções, transposições, evocações, combinação de mídias e referências intermediáticas derivadas da obra de Van Gogh, Terry Knight, que é aquele quadro que está à esquerda em cima. Todas essas obras e muitas outras podem ser estudadas e vêm sendo estudadas no Brasil. Depois de apresentar esses exemplos de espécies de investigações que são possíveis dentro do campo da intermedialidade, eu vou mostrar como esse estudo vem sendo feito no Brasil. Então, vamos passar para o outro slide que tem... Pode passar. Como se sabe, várias universidades fora do Brasil já vêm fazendo esse estudo da intermedialidade por algum tempo. No Brasil, não ficamos atrás. Esse gráfico mostra o número de estudiosos cujas pesquisas têm a ver com a área da intermedialidade. Entre as universidades no Brasil, que tem algum pesquisador nessa área, selecionei as mais preeminentes, começando pela UFMG, que tem o maior número de professores que ou atuam nessa área, que usaram, e eu tirei no látis, pela palavra intermedialidade. Entre as universidades tem a UFMG, que foi a primeira, depois seguida pela USP, a PUC de São Paulo, a Mackenzie, e assim por diante. Eu separei também as universidades estrangeiras que estão aí na terceira coluna da direita para a esquerda, onde há pesquisadores, mesmo que sejam poucos em número. E eu coloquei aqui no quadrinho as universidades dos seguintes países, França, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Argentina, Espanha, Portugal, México, Rússia, Canadá, Reino Unido, China e Suécia, que foram as universidades, os pesquisadores dessas universidades que apresentaram trabalho no nosso congresso que foi realizado agora em outubro. Então, para vocês verem que essas universidades todas têm pesquisadores que participaram do congresso com seus trabalhos dentro da intermedialidade. E na penúltima e antepenúltima coluna são outras universidades brasileiras, a que está com a letra A, não, a que está com a letra B, são universidades brasileiras com entre 40, 4 e 10 pesquisadores. E a letra C são universidades brasileiras apenas com um a três professores com pesquisas sobre a intermedialidade. vocês podem ver, então, o FMG, USP, PUC de São Paulo, Universidade Federal do Rio Grande, Mackenzie, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal Fluminense, algumas universidades estaduais de São Paulo, a Unidade de Universidade de Brasília, a Unicamp, a Universidade Federal do Paraná. Então, essas são as que têm mais de 10 pesquisadores cujo currículo Lattes menciona pesquisa na área de intermedialidade. Pode passar. E eu também levantei no currículo Lattes esse gráfico que vai explicar. Eu tentei listar os pesquisadores que, de algum modo, se encontram no campo da intermedialidade e os classifiquei por área de formação e de atuação. Então, vê-se que a maioria tem a formação ou atua na área de letras. depois vão seguidos pela comunicação e, finalmente, depois, na área de artes e, finalmente, por áreas que apresentam poucos representantes que eu coloquei aqui. Então, dentro da arte, tem artes visuais, cinema, artes cênicas, dança, design e música. e, dentro das outras áreas, a gente tem educação, ciências sociais, antropologia, computação, direito e filosofia. Na realidade, na filosofia, só tem um professor que, no seu currículo, ele citou um trabalho usando a palavra intermedialidade. Pode passar. Finalmente, apresentamos os grupos de pesquisa cadastrados no diretório dos grupos de pesquisa do CNPq. A grande maioria está nas faculdades de letras. Então, essas universidades todas que aparecem têm o nome dos grupos. Vocês podem ver, por exemplo, aqui na Universidade de... Esqueci qual que é essa. Descaminhos da Modernidade ao Contemporâneo, Estudos em Literatura e Outras Linguagens. Essa é a Universidade Tecnológica aqui do Paraná. do Paraná, não é? Depois tem essa da Universidade Estadual de Minas Gerais, tem Anglia, Grupo de Estudos de Língua e Literaturas Anglófonas, depois esse, e por aí vai. Eu fui pegando todas as universidades na área de letras que tinham grupos de pesquisa relacionados com a intermedialidade. Pode passar. Pode passar. Só um momentinho que eu vou abrir o outro arquivo. Ah, tá. É, porque esses são gráficos aí que tem que... Ainda bem que esses aí ficaram salvados, né? Sim. É esse. Esse é o segundo aí. O outro, depois desse. Vou colocar. então, aí, até aqui, ainda teve alguns das letras, daí vem o das artes, né? E nesse das artes, né? Olhem que interessante. Audiovisual sem destino, autobiografia na cena contemporânea, caligrafias e escrituras, diálogo e intertexto no processo escritural na arte contemporânea, dança e intermedialidade, design e intermedialidade, em telas. E aí, mais abaixo, que não está aparecendo, tem o nosso grupo de pesquisa que entra, embora tenha muita gente dar letras, mas ele é cadastrado no CNPq, na área de artes. É porque ele está um pouquinho abaixo, aí não está aparecendo. Então, as artes, a comunicação e a educação têm seus representantes, têm também seus representantes. E o nosso grupo, o Intermedia, se encontra entre os grupos que pertencem à área de artes. Pode passar. Então, o Intermedia está cadastrado no diretório dos grupos de pesquisa do CNPq e reúne pesquisadores de algumas unidades da UFMG e de outras universidades brasileiras e do exterior, assim como alunos de pós-graduação e graduação interessados em participar dos estudos sobre a intermedialidade. Pode passar. Como surgiu o grupo? Em 2002, a nosso convite, o professor Klaus Kluver veio ao Brasil como professor visitante, ministrou cursos na Faculdade de Letras e na Escola de Belas Artes e, ao final de sua estada, reunimos docentes de algumas unidades da UFMG que tinham suas pesquisas voltadas para as artes, a música, o teatro e o cinema. Mas pudemos perceber que, embora fossem pesquisas realizadas em áreas diferentes, tinham todas algo em comum, a interrelação entre a literatura, outras artes e mídias. Então, estava criado o grupo de pesquisa intermídia, hoje, com mais de 30 pesquisadores e mais de 30 alunos dos vários níveis. E eu coloquei esses retratos aí, os que eu achei no látice do pessoal do grupo, mas tem muito mais gente, é porque não tinha retrato, não deu para eu pôr. Pode passar. Atualmente, o grupo congrega várias universidades brasileiras. Então, nós temos membros de todas essas universidades. Federal de Minas Gerais, Uniandrade, Presbiteriana Mackenzie, Federal da Bahia, Federal de Santa Maria, Federal do Paraná, Federal de São João del Rey, Federal dos Vais do Jequitinhon e Mucuri, Federal de São Paulo, Santa Cruz do Sul, Federal Fluminense, Federal de Juiz de Fora, Federal do Rio de Janeiro e a Estadual de Minas Gerais. em todas essas universidades, tem pelo menos um membro do grupo que pertence a essas universidades. Pode passar. E também temos universidades estrangeiras, nos Estados Unidos, Suécia, França, Canadá e China. Essas pessoas pertencem ao grupo, ao grupo de pesquisa intermídia e são dessas universidades estrangeiras que eu citei aí. Pode passar. Ao longo dos anos, nós organizamos várias jornadas, eventos de um dia, na UFMG, na Uniandrade, e a gente espera continuar com esse tipo de evento nas várias universidades cujos membros fazem parte do grupo. Essas seis já foram realizadas. Pode mudar. Também temos realizado colóquios internacionais, sempre muito concorridos. Este ano fizemos o colóquio online e contamos com 401 inscritas. E uma novidade que a gente colocou nesse colóquio agora de outubro foi que a gente criou, como eu já falei, uma sessão que a gente chamou de Produções Criativas, nas quais pessoas que, fora da academia, poderiam participar. E foi superinteressante, porque eles apresentaram os seus trabalhos, que são trabalhos que podem ser e devem ser e merecem ser analisados dentro da intermedialização. pode passar. Grandes pesquisadores e teóricos têm nos guiado em nossas pesquisas. Esses acadêmicos que aqui aparecem já foram convidados pelo grupo, seja para ministrar cursos para a pós e a graduação, seja como catedráticos do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, o IAAT, seja para ministrar em palestras, em jornadas e colóquios, e até para bancas de pós-graduação. E aqui, essa primeira, que é a professora Lauren Oengard, que é especialista no IOTIN, o nosso museu aberto. O outro é o George Brum e o Lars Ellestrom, que vocês já ouviram muito falar, a Irina Rajewski, que é essa da segunda fila, da segunda fila, a segunda, o Werner Wolff e tantos outros, o Grusin, então, todos os outros que já vieram aqui no nosso grupo. Pode passar. Bom, e aqui temos uma amostra das nossas atividades. Esses links são onde vocês podem nos encontrar. Nós estamos na website, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter. Temos os livros que nós já publicamos, muitos com traduções de professores da Universidade Federal do Paraná. Alguns são de trabalhos que foram apresentados em congresso, outros são, a maioria, traduções de textos teóricos. Então, e algumas atividades relacionadas ao ensino, como uma disciplina aberta que a gente tem, se chama UNI 004, que é Introdução à Intermedialidade, é uma disciplina aberta a todos os alunos da UFMG, sejam das áreas, de todas as unidades, e é uma disciplina muito interessante porque ela introduz os alunos. Então, tem alunos da computação, da engenharia, de vários lugares, né? A gente tem também algumas disciplinas oferecidas na UFMG e tem em outras universidades. Uma das nossas professoras está fazendo um levantamento das disciplinas que têm a ver com a intermedialidade, que são oferecidas nas universidades que, de membros, pertencem ao grupo. Então, o pessoal aí da Universidade do Paraná pode mandar as mensagens para ela. Tem as teses e dissertações, tem as linhas de pesquisa, muitos eventos, os pós-doutorados na UFMG e outras universidades que ajudam a compor esse grande grupo de pessoas interessadas na intermedialidade. Pode passar o último, que é um convite, né? Para se juntar a nós, no nosso grupo intermídia. Muito obrigada. Eu vou parar com o compartilhamento. Bom, obrigado, professora Thaís, por essa bela palestra. A gente tem algumas pessoas que estão vendo no YouTube, ainda não, ninguém ainda fez, colocou nenhuma pergunta, mas gostaria de pedir que quem queira fazer alguma pergunta pode fazer, né? Eu acho que ficou claro pela exposição que a senhora fez que, sei lá, hoje em dia é difícil estudar alguma, algum texto, sei lá, literário, digamos, clássico, né? que não tenha sido adaptado, né? Para alguma outra mídia, né? Como a gente pode dizer, né? Para alguma outra, digamos, linguagem, né? E parece que esse tipo de estudo de interação é mais ou menos inevitável, né? No tipo de contexto cultural no qual a gente vive hoje em dia, né? E é onde as mídias estão muito desenvolvidas, né? E é muito interessante porque é o seguinte, inicialmente, até uma coisa interessante porque quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado nos anos 90, aconteceu uma coisa muito interessante, que para a pessoa defender, eles exigiam que a literatura, lá no programa de pós-graduação em estudos literários, que a literatura, de uma certa forma, aparecesse, fosse ligada. Só que agora, por exemplo, naquelas universidades da Suécia e na outra, aquela do Canadá, eles já estão, e aquela de Graz, na Áustria, eles já têm um departamento que está estudando a intermedialidade que não é ligada a outros estudos. Quer dizer, está ali a literatura, a música, a artes plásticas, cinema, teatro, etc., mas o estudo é sobre essas relações, não tem nada a ver, então, não é, por exemplo, colocado nem no departamento de letras, nem no departamento de música, em nenhum departamento desses, é específico. Então, por exemplo, tem muita gente aqui da UFMG que já foi fazer um pós-doutorado lá, porque eles têm disciplinas em inglês, não é só em Sueco, graças a Deus, e eles têm essa linha de pesquisa que é da intermedialidade que não é ligada a nenhuma das faculdades específicas. E aqui no Brasil está se tornando possível fazer isso com os grupos de pesquisa, porque os grupos de pesquisa, como eles englobam pessoas de várias áreas, então, não é específico nem da literatura, nem da música, por exemplo, nesse congresso, muita gente da música, porque quem coordenou o congresso foi uma professora da música, porque o grupo lá na UFMG são quatro unidades que fazem parte, que é a Letras, delas Artes, Música e o Departamento de Comunicação. Então, todos eles fazem parte do grupo, então, não está ligado nem a um nem a outro. E eu acho que outras unidades, como, por exemplo, a parte da computação, a gente tinha até um professor que hoje não está mais pertencendo ao grupo, porque o grupo é muito dinâmico. Então, a pessoa, por exemplo, não quer mais, sai, depois volta, e tanto é que eu faço um cadastramento todo ano em outubro que o CNPQ pede para os diretores de pesquisa, a gente tem que atualizar. aí sai gente, entra gente, sai aluno que já dependeu e não quer continuar, então, mas a gente tem, e aquilo que eu falei com você aqui na Escola de Música, eles usam muito aquele meu livrinho que eu fiz no pós-doutorado, porque, como ele é feito para o cinema, mas a teoria se aplica a várias áreas, assim, então, os processos de inter-relação entre as artes, a letra, há pouco tempo mesmo eu fui da banca de uma aluna da música que considerou a performance da música, quer dizer, ela cantando como uma mídia, e aí ela usou a parte teórica para explicar como que era isso, então, assim, eu acho que a intermedialidade veio para ficar mesmo, como a gente sabe, ela já tem, os produtos intermediáticos já existem há muito tempo, mas, teoricamente, com pesquisadores trabalhando só com isso, a gente já tem bastante gente e eu espero que esse grupo vá crescendo ainda mais e a gente possa fazer, porque é um estudo muito interessante, muito bom. A gente tem umas perguntas aqui, a Márcia Becker está perguntando, está pedindo para a senhora se a senhora poderia comentar os estudos em narrativa transmidiática no Brasil. Bom, quem é especialista em narrativa transmidiática é a Camila, que foi minha orientanda de mestrado e doutorado, ela é especialista, especialista em narrativa transmidiática, inclusive, a tese dela de doutorado, se você se interessar, você pode procurar aquela, eu não sei bem o nome, mas é qualquer, ela usa a palavra narrativa transmídia, e ela vem mostrando, ela trabalhou, inclusive, com novela brasileira, ela trabalhou com várias séries de televisão, ela trabalhou com muitas essas narrativas, como, por exemplo, Harry Potter, que tem aqueles produtos intermediáticos que são citados e tal. Ela foi me orientando e o trabalho dela é muito bom, ela chama Camila Augusta Pires de Figueiredo, eu acho que ela pode te dar uma, se você pegar a tese dela, você tem essa informação maravilhosamente bem, mais explicada do que eu falando, tá bom? Tá bom. E uma outra pergunta aqui também da Ana Fer, né, que está pedindo para a senhora fazer algum comentário sobre a eqfrase nos estudos da intermedialidade. Bom, então, eu já vou outra vez também mostrar a professora Miriam Vieira, que foi me orientando de mestrado e de doutorado, é especialista em eqfrase. E ela agora, e junto com o Klaus Kluber, eles têm um trabalho muito interessante, porque na eqfrase, do jeito que a gente antes sempre via, seria só uma descrição de uma obra em forma de poema, né, eqfrase mais ou menos, mas agora ela voltou, eles voltaram aos estudos do classicismo, como que a eqfrase já era vista naquela época que utilizava o olhar do leitor. E aí, a eqfrase, do jeito que ela é vista hoje, dentro das teorias mais modernas, inclusive do professor Klaus Kluber, que aderiu, implica no olhar do leitor para o objeto. Então, é uma, além desse tipo que a gente chamaria de uma transposição midiática entre uma obra concreta, né, e o texto literário, ela também abrange outros, e principalmente a participação do olhar do leitor. Aí, vocês podem pegar a tese da Miriam, que ela trabalha, inclusive, ela criou uma coisa superinteressante, que é a eqfrase arquitetônica, ela mostrando como a eqfrase pode ser aplicada em obras de arquitetura. É um trabalho muito interessante, eu não sei o nome da tese dela, não, mas ela começou trabalhando com eqfrase dentro do cinema, e depois ela expandiu, como ela é arquiteta, e ela expandiu utilizando o conceito de eqfrase arquitetônica, só que ela usa esse conceito que veio da antiguidade dos clássicos, em que é necessária a participação do leitor. Sim. tem mais uma pergunta aqui, mais uma questão, do Kleber Luz, ele está dizendo o seguinte, que num trabalho de 2011, a professora escreveu um texto sobre as cinco formas eqfrásticas, aí ele está perguntando, como a professora compreende essas formas em relação aos conceitos da intermedialidade, transposição, referência? Esse trabalho na realidade é o resultado de uma tese de mestrado de uma aluna minha que trabalhou com alguns quadros de uma pintora canadense que fez poemas relacionados com esses quadros. Ela entrou em contato com a artista que tinha feito os poemas também, e ela separou realmente cinco tipos que eu não me lembro muito bem, mas que eram assim, desde os que estavam em distância até os que estavam mais próximos. E ela trabalhou com os poemas da... Esqueci o nome da pintora. Eu tenho tanto tempo, 2011, nem lembro mais, mas foi muito interessante esse trabalho dela, que é inédito, porque, apesar de ter sido uma tese de mestrado, ela conseguiu, dentro desses poemas e dessas pinturas que essa artista mandou para ela, a artista mandou o livro para ela, ela conseguiu perceber diferenças de grau de éx frase dentro dos tipos de poemas, desde os muito próximos, em que o texto e a pintura estavam muito próximos, daqueles que havia uma distância muito grande. Eu sei que eu não respondi muito bem essa pergunta, mas porque eu não me lembro mais como é que foram esses cinco tipos. Não é uma coisa que eu estou trabalhando hoje, então eu não lembro mais. Sim, bom. Eu não sei se a senhora conhece um professor da área de latim da USP, que se chama Paulo Martins. Não, eu não conheço, não. Ele tem um trabalho muito interessante sobre a êxase também, mas ele estuda mais digamos assim as estratégicas e magéticas que especificamente o Imperador Augusto teria usado para promover e legitimar o seu poder. Como uma espécie de discurso de legitimação. Eu acho que esse estudo é muito bom porque ele propicia tanta coisa da gente, se você vai na história, se você vai na política, se você vai, nossa, dá muita margem para muito estudo. Sim. Bom, pessoal, quem está assistindo agora, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu iria encerrando, eu vou esperar mais um pouco que se ninguém perguntar mais, eu acredito que a gente possa encerrar. está certo. Bom, então, quero agradecer muitíssimo a professora Thais pela palestra, pela generosidade, pela disposição em estar aqui com a gente hoje. E desculpa pelos problemas técnicos. Ah, mas isso aí, quem é da minha idade não sabe mexer com essas coisas, eu preciso sempre dos alunos para me ajudar sozinha, não dou conta. mas pelo menos deu para explicar. E eu acho que os gráficos que eram o que eu queria mais mostrar, porque como você pediu esse conceito no Brasil, eu quis mostrar o que eu fiz de pesquisa para ver como que a coisa estava funcionando no Brasil. E foi bom, porque sem os gráficos eu talvez não conseguisse explicar bem. Mas foi muito obrigado. teve uma moça aqui chamada Cris Ribas que perguntou também sobre os estudos de intermedialidade na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. Se a senhora teria alguma notícia também. Eu, assim, especificamente eu não estou lembrando, porque quando eu fiz o levantamento eu pus as que tinham maior número de pesquisadores. Então, assim, eu não posso falar especificamente porque eu nem vou lembrar, mas eu fiz um levantamento eu até separei o número de pesquisadores em cada universidade. Assim, especificamente eu não vou saber. Cris, eu sei que você está aí no Rio de Janeiro, mas realmente eu não vou lembrar, tá bom? Que eu fiz um levantamento mesmo de número, né? Nem peguei os nomes das pessoas, eu peguei o número de pessoas. para fazer um levantamento mesmo, para saber no Brasil como que as coisas estão funcionando. Sim, ela mandou um alô aqui dizendo que a Maria Cristina Ribas, que, bom, ela é do nosso grupo. Agora que eu sei dela. Sim, não, ela está te ouvindo, né? Ela está te vendo. Cristina, eu sei que existe você, mas eu levantei números, tá? Tá. Bom, professor, obrigado, então, e, bom, obrigado ao público também pela presença, e, bom, com certeza a gente vai manter contato e vamos planejar alguma coisa para o futuro. vamos, se Deus quiser, tá bom? Tá bom, até mais, tchau, tchau. É, pode fazer um evento juntando os dois grupos, né? Com certeza. Tá bom, tchau. Obrigado.